Há momentos que o vento sobe Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos dentro do barco Que mesmo com Jesus ao lado começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não está vendo que tem água aqui As ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem pra falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu o meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segue Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tem tanto medo assim? Por que tem tanto medo assim? Não te importa que pereçamos Não está vendo que tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e acalmou o mar Para os discípulos que andam se questionando Algo Ele tem a falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu o meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segue Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem te falei Do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tem tanto medo assim? Não há tempestade que possa avalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Vai cessar as ondas para te honrar Não há tempestade que possa avalar Quem comanda o seu barco no controle está Não há tempestade que possa avalar 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 Filho, eu estou no seu barco Não há tempestade que possa avalar Onde está sua fé? Não há tempestade que possa avalar Não há tempestade que possa avalar Não há tempestade que possa avalar